Dias de luta, dias de glória. 2019 foi um ano de muito trabalho para os alunos e professores do Abrindo Caminhos. De campeonatos estaduais a internacionais, foram mais de 52 medalhas de ouro conquistadas. O bom desempenho nas competições serviu de base para que os atletas do Abrindo Caminhos garantissem vagas em um dos eventos esportivos mais importantes do estado, o prêmio Melhores do Ano de Jiu-Jitsu 2019. O evento ocorre neste sábado no Palácio da Cultura Nenémakaji, às 7 da noite. A solenidade é coordenada pela Federação de Jiu-Jitsu do estado de Roraima e vai premiar mais de 600 atletas. Os melhores do ano a gente pega por categoria, entendeu? Todas as idades, começando do mirim, pré-mirim infantil e vai até o máster, entendeu? Então, durante todos os nossos campeonatos que tem no calendário da Federação, nós fazemos e aí o atleta vai participando, ele vai competindo e aí no final soma-se todos os pontos que ele competiu, primeiro lugar, às vezes ficou em segundo lugar no outro campeonato e assim vai, junta os pontos e aí o aluno, o atleta melhor colocado, ele tem essa homenagem que a gente faz dos atletas melhores do ano. Em Boa Vista, os treinos são comandados por Bruno Romão. Para o professor, as indicações dos alunos para o evento mostram que o trabalho tem dado certo. Esse certificado aí, é assim, para nós é de suma importância, entendeu? Vai incentivar muito mais aos alunos a treinar, a competir, até aquela disciplina de treino, entendeu? O próprio Bruno Romão será um dos homenageados junto com o professor de jiu-jitsu do núcleo da Assembleia Legislativa de Mucajai, Ítalo Vinícius Campos. A gente conseguiu manter esses 25 atletas sempre no topo, entendeu? Não que eles ganharam todos os campeonatos, mas eles conseguiram manter uma boa margem de pontos na frente dos outros e graças a Deus deu tudo certo. O Abrindo Caminhos conta hoje com 400 atletas na modalidade na capital interior. São mais de 10 competições em 3 anos, um total de 92 medalhas. O Abrindo Caminhos O Abrindo Caminhos